Eu faço muito ódio de... Eu nunca decoro no... Ah... Isso aqui tá muito bugado, então... Como é isso? Como é que eu não consigo botar se eu tenho que pular? Eu não consigo pular! Ah, só tem um bloco... Hummm... Hummm... Meu Deus... Suge um... ok! Oh... E aí Vou dar um... Se pegue Oi! Agora vou no shopping Que não está travando muito Eu acho Se pegue isso daqui Vem pra mim Está travando sim Nossa! Olha o que eu estou gravando Tem que parar Pra lá Ai! Que boi Deixar Tomei né? Tomei né? Não sei se eu tenho que falar mais algo Não sei se eu tenho que falar mais algo Não sei se eu tenho que falar mais algo Se vocês souberem Comparam De fazer esses bugs Bug 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 bye bye Vocês... Tomei Tomei de novo Tomei de novo Tomei de novo Tomei de novo Meu Deus Por que que eu te... Não, 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 não. Como assim? Spider? Peraí, eu vim nascer aonde? Isso aqui não é minha casa. O que é isso aqui? Isso aqui, ó. Vamos lá, tu vai de bicicleta e eu vou caminhar. Agora eu não posso, tô gravando vídeo. Eu não sei. Eu te espero daqui. Mãe, e aonde? Não, eu queria me comprar. Tô caminhando e eu ir de bicicleta? Eu tô assim, né? Minha está fininha. Uhhh, palma. Quatro e cinco, dá até. Mas eu já tomei! Não vou acertar, senhoras e senhores. Ah, não, é que dá vindo essa. Eita, eita, eita. Tenho que ficar com a Spider na mão. Aaaa, Gaveta! 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 Não! Se não é uma manhã... Não acho que já tem... Se não é uma manhã? Se não é uma manhã? Não acho que eu já tenho. Vou ficar com a Spider na mão. Tô bugado! Tô bugado! O que? Eu não sabia que tinha somado de novo. Por que? Por que da minha? O que? Eu montei tus! Eu não posso Ah, esse jogo é lindo. Eu vou fazer um fogo maior. Tem medo do esqueletão aqui. O cião é lindo, galera. Então você escolheu seu monstro e não é? O que é? O que é? O que é? Isso aqui também tem muito melhor, tem muito melhor Vamos lá, vamos lá Depois eu vou abrir, sentar uma taranha e um turco Eu não olho só para um lugar, tem que ir para todos É a mínima que eu estou mostrando ali É uma coisa vermelha Vamos lá, senti A senti, senti Eu não olho em baixo Eu não olho em suas mãos Eu não sei se é uma boa ideia que eu estou precisando Eu não olho em nossa Eu não olho em sua cama Eu não olho em sua cama Eu não olho em sua cama Aê? Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Ok galera, assina a de venta Porque Antigamente Gente... Deixa o ponte lá. Deixa o ponte lá. E agora eu vou filmar em diferentes lugares... AHHHHH! Como assim? Eu tô queimando! AHHHHH! Eu tô queimando! AHHHHH! Eu vou... Eu tô morrendo... Por quê? Meu Deus! Meu Deus! Eu preciso descobrir logo! Como é que é troca? Aquei! Oshai! É num... Uma vírgula pra cima e numa vírgula pra baixo. Quero não sabe... E numa vírgula pra cima e outra vírgula pra baixo. Numa vírgula pra cima e... Numa vírgula pra baixo... E... ...e... 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 ...nóquim... Eu vou tentar fazer isso. Acá eu não consigo subir. Só vou dar um corte para achar a minha casa. Eita, já deu tudo isso. Então galera, eu acho que eu vou ter que ir. Eu sou recebente aqui. Então, até mais. Então, eu vou ter que ir para ver você.